Porque, assim, eu sempre fui muito independente, porque como eu contei pra vocês no início, eu venho de família humilde. Então, desde os meus 11 anos, eu sempre trabalhei e tive o meu. Quando eu fui morar com o Lucas, eu não tinha o coragem de chegar no Lucas e falar assim, ai, me dá 50 reais aí pra eu ir comprar alguma coisa pra mim, eu não fazia isso. Então, eu passei 3 anos no meu relacionamento estando com o Lucas sem comprar nada pra mim. Que foi quando eu decidi criar o canal e começar a trabalhar também. Mas você também não queria trabalhar? Eu queria, mas como o Lucas já era conhecido, e eu ficava escondida, porque eu não podia mostrar que eu era namorada do Lucas, porque eu fiquei escondida 6 meses. Eu não sabia dessa história, eu não sei nada. Sério? Não. Mas era um suspense, assim? Não, era, tipo, escondida da família dele mesmo. Caramba. É, a família dele ia na casa dele e eu tinha que me esconder dentro do banheiro, assim, quando a família dele chegava lá. Por quê? Não sei, porque ele não... Porque, assim, a gente não tinha nada sério. E ele sempre falou pra mim, eu não sei se a gente vai ter alguma coisa séria. Então, a gente curtia, sabe? E eu, pra mim, tava, tipo, tudo bem, porque eu não quero nada sério com ele também. Era uma coisa que... Eu gostava super de ficar com ele. Mas não era aquela coisa que, nossa, super apaixonada, sabe? Não, não. Ah, vocês não foi, tipo, amor à primeira vista, então? Com ele, não. Foi a construção? Comigo, não, quer dizer. Comigo, da minha parte, não. Foi uma construção, a gente foi construindo. Sim. Interesse, sim. Desde o primeiro momento que a gente conversou. Mas amor, tipo, nossa. Não. Foi aos poucos. É, mas eu acho que é uma construção mesmo, assim, né? Porque, às vezes, a primeira impressão passa e se não constrói um amor... Não consegue ficar. Não consegue ficar, exato. Mas, ô, a família dele... Será que é porque ele não queria admitir que você tava morando lá? É isso? Acho que sim. Porque tinha um mês que ele tinha saído da casa dos pais dele. E o Lucas teve só uma namorada antes de mim. E ele namorou muito tempo, era da igreja e tal. E aí, ele pegou e começou a ficar comigo, né? Então, não sei porquê. Até hoje é o motivo. Não sei se é porque não era nada sério. Nunca cheguei também a perguntar, porque já passou. Ah, já passou. E também, em família, a gente tem uns bloqueios, assim, né? Que, às vezes, nada a ver. E a gente fica de pai, não quer falar. Não, e deixa eu contar uma coisa. O quê? Teve um dia que eu tava na casa dele. E ele pegou e tinha que viajar pra São Paulo ao trabalho. Aí, eu tô lá, né? Dormindo no sofá. Quando eu menos espero, o pai dele abre a porta e eu lá, deitada no sofá. E o pai dele entrou lá. E aí? E o pai dele conta essa história até hoje, rindo assim. Menina, eu não sei quem assustou mais. Se foi eu, se foi o pai dele. Os dois. O pai dele olhou assim. Me só pegou o negócio aqui. E aí? E você? Pode ficar votando. Não, eu nem falei nada. Eu só falei assim, tá bom, então. E aí, fiquei deitada no sofá. Cara, mas foi muito nervoso. Tá, mas e aí? Ele não falou com o Lucas? Como é que foi? Ah, eu acho que falou. Acho que ele perguntou o Lucas o que que tava acontecendo. E aí, o Lucas teve contato? Acho que aí sim, contou. Aí, eu peguei e conheci a mãe. A mãe e o pai dele ainda tavam juntos, né? Porque eles são separados. A irmãzinha do Lucas também. Aí, foi. E como foi quando você conheceu a família dele? Pra mim, foi super normal. Nem ficar nervosa. Mas eles são, tipo, super te receberam? Foi. Eles foram lá na casa do Lucas. Super gente boa. Gosto super deles. Não tinha, então, porque é isso de escondendo. Ah, acho que é do Lucas mesmo. Porque o Lucas tem esse jeitão dele. Esse jeitão dele. Olha lá, o Lucas mesmo. Tá, e aí, conte. E aí, vocês contaram pra família. E pra sua família? Você contou desde o primeiro? A minha família, é. Minha família sempre soube. É, porque eu sempre fui muito aberta. Você falou pra eles que você saiu da casa das amigas lá. Foi. E aí, você teve que falar. Minha mãe achou uma loucura, né? Tinto. Só que eu sempre... É, né? Não, é porque a minha mãe também, quando eu falei que ia morar com o Júlio, todo mundo falava, o quê? Só pra fazer. Mas eu fui uma que falei. Já. Sério? Ah, é? Não, mas assim... Mas vocês já estavam juntos, né? Eu e o Lucas? É. Já. Aí, você tava falando dela. É, suja falando da mão lavada. Não, mas não era tipo, nossa, né? Eu falei, nossa, já foi assim. Não foi tipo, nada. Não, tô brincando, tô doida. Calma, vocês estão juntos há quanto tempo, então? Sete anos. Caraca, é bastante. Você já se perguntou por que, mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário. O banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra!